Vamos voltar a falar com o Matheus Oliveira aqui no Balanço Geral. Obrigado pela audiência, obrigado aí pela sua companhia. Quatro pessoas ficaram feridas num acidente envolvendo um ônibus e o Matheus vai trazer agora os detalhes pra você. Conta aí, Matheus. Exato, Aloares. Esse acidente aconteceu na madrugada de hoje, na BR-153, próximo à Santa Terezinha de Goiás, que fica mais na região norte aqui do estado. Um ônibus tombou com 27 pessoas próximo da ponte do Rio do Ouro. Inclusive, o motorista até relata isso para a Polícia Rodoviária Federal. Ele diz que caso o acidente fosse um pouco mais à frente, possivelmente teria acontecido uma tragédia ainda maior. Como você disse, quatro pessoas ficaram feridas. Sendo uma criança entre dois e quatro anos de idade, a polícia não soube precisar ao certo, e três homens, inclusive o motorista. Três homens de 25, 43 e 65 anos que foram encaminhados para uma unidade de saúde de Porangatu, que é a maior cidade ali próximo desse local do acidente. O motorista disse para a polícia que foi fechado por um caminhão que transportava bois. E aí, por conta disso, ele acabou derivando para a lateral da pista e tombou em uma ribanceira, em um barranco de aproximadamente 3 metros de altura. Ainda de acordo com o que o motorista passou, caso os passageiros não estivessem usando o cinto de segurança, a maioria dos passageiros, praticamente todos, eram 27, estavam com o cinto de segurança, outros passageiros, mais passageiros no caso, poderiam ficar feridos. Um outro ônibus dessa companhia foi chamado e continuou a viagem, que não foi informada ao certo qual seria o destino. Aliás, esse ônibus saiu de Belém, foi isso que informou a Polícia Rodoviária Federal. Caso o acidente tivesse sido ainda pior, mais próximo da ponte, ou os passageiros estivessem sem o cinto, poderia ter sido ainda pior. E o Aluares, eu volto com você. Fica aí, muito obrigado. Matheus Oliveira, trazendo a informação para você.